Você está vinculando bibliotecas externas na hora de compilar. É mais ou menos o livro Java, porque você coloca import, Java.útil, por aí vai. Python também é assim, se não me engano, né? Você dá o nome da biblioteca lá dentro. Aqui não, você vai dar o arquivo direto pra ele. O arquivo tem o nome. Isso, seu mouse, bem mouse. Tá aqui, ó. A biblioteca que eu vou vincular chama OgreMend-D, de debug. Ele também já vinculou pra mim o OIS, que é a biblioteca de entrada de dados. Teclado, mouse, joystick. Beleza. Isso aqui eu não preciso fecher. O ponteiro, cadê o... Luiz? Terra para Luiz? Luiz, Luiz? É que o ponteiro aqui tá... Parece que o computador tá... Ele tá ouvindo a música aí de fundo e ele tá fazendo... Bom, outra coisa que interessa aqui. Sem mais mais, você tem que dar os caminhos pras bibliotecas. Se vocês tiverem dúvidas, se alguém aqui não perguntou a você mais mais, tiver dúvida de alguma coisa relacionada à linguagem, Por favor, levanta a mão e pergunta. Não deixa pro final. Esse negócio de pergunta pro final não existe. Pode ver. Se você já viram alguma palestra, deixa a pergunta pro final. Alguém pergunta, não tem? Nunca vi. Tá, então? Se vocês tiverem dúvidas, se eu estiver com muito rápido alguma coisa, levanta a mão e me interrompa. Por favor, eu peço, me interrompa. Então aqui, ó, eu tô colocando os locais onde eu vou encontrar todos os arquivos da biblioteca do Obras. Se necessário, a gente entra nisso mais a fundo. Depois. Mas enfim, o mais importante era ter as bibliotecas. Tem algumas particularidades aqui que eu não tenho ao caso. O meu objetivo é tentar dar uma visão maior. com o ovo e no meio. Tudo bem? Então vamos lá. Se você vai começar um jogo... Antes disso, vamos pensar assim. Alguém pode... ...necessários para você fazer um jogo rodar. Pode chutar. Não precisa ser nada muito específico. Vamos pensar um pouco. Por exemplo, um jogo precisa de uma janela? Precisa. Mesmo que seja tela cheia. Você tá criando uma janela. Depois você coloca em tela cheia. Tá. Beleza. Você criou a janela. O que mais? Oi? Interação do usuário? Com o quê? Sim. Você tem que dar um jeito do jogador se comunicar com o seu jogo. É um fato. Então você tem que dar um jeito do cara ter acesso ao teclado, mouse e joystick. Então você carrega. Beleza. Carregamos uma janela. Agora a gente carregou. Teclado, mouse e joystick. O que mais que a gente precisa? Sim. 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 A interface gráfica. Tudo bem. Vamos colocar botões, campos de texto, tudo mais. Né? Imagens. Carregar imagens. Beleza. O que mais? Som. Som também. Mas para carregar o som. O que eu preciso? Eu tenho arquivos em algum lugar que eu preciso falar para o meu jogo. Olha. Quando o sujeito morrer, que ele fizer... Você vai ver aquele som ali. Daquele arquivo. Certo? Então eu preciso dar um jeito de falar para o jogo. Olha. Jogo. Os meus arquivos de som são esse, 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 esse e esse. Eu carrego e uso na hora que tiver que usar. Certo? O que mais? O que mais que a gente precisa? É. Bem específico isso. Calma. A gente chega numa coisa assim depois. Mais em alto nível. O que está faltando nesse jogo? História. Pode ter, pode não ter. Não é necessário ter história, mas tudo bem. Pode ser. Enredo. Mas, por exemplo. É um objetivo. Tudo bem. Mas, isso, essa parte mais de história e objetivo, eu quero falar nas teóricas. Na sexta e no sábado. Aqui, por enquanto, eu estou pensando na parte técnica. Tecnicamente falando, o que nós precisamos para fazer um jogo rodar no computador? Então, a gente já falou. Precisa de uma janela. Precisa dar um jeito de acessar teclado, mouse, joystick. Interface gráfica. Sons. O que mais? Vocês não vão ter objetos na cena? Ninguém lembrou disso. Mas, ninguém lembrou dos próprios objetos do jogo, né? Falou de som, falou de teclado. Vocês não vão ter que sejam imagens, modelos 3D? Não é? Então, vocês precisam ter isso também à mão. De alguma forma. Vocês vão carregar imagens, modelos 3D, esqueletos de modelos 3D com as animações desses modelos. E por aí vai. Beleza. Então, a gente juntou tudo isso. Mais a lógica do jogo. Entra a questão dos triggers, gatilhos, tudo mais. Beleza. Agora, nós temos um jogo. Agora, me diz uma coisa. Você precisa, por exemplo, carregar mouse, teclado, em todos os jogos? Não necessariamente, né? Mas, na grande maioria, você vai carregar. Mouse é a mesma coisa. Não necessariamente você vai ter um jogo que precise de mouse. Mas, você vai carregar o mouse. Joystick é a mesma coisa. Você não tem que criar uma janela sempre para ter um jogo? Então, percebam que tudo que a gente falou aqui, agora, são coisas rotineiras. A gente usa o tempo todo para fazer um jogo. Essas coisas não são o jogo em si, nós usamos para fazer um jogo. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. A gente vai tentar encapsular, fazer uma caixa preta dos elementos básicos de desenvolvimento de um jogo. Nós não vamos criar uma biblioteca de desenvolvimento de jogos. Nós vamos criar um framework, uma estrutura, um esqueleto, que vai nos auxiliar na criação de jogos. Eu sempre conto que, em 2007, eu fiz a minha biblioteca baseada em Ogre. Era Ogre, Fisex, OpenIL, OIS. Tinha umas seis bibliotecas misturadas. Eu demorei para fazer esse framework há aproximadamente sete meses. Trabalhando de 18 a 20 horas por dia. Não tinha fim de semana, não tinha feriado. Elas que sabem como foi complicada aquela fase. Eu era praticamente um zumbi naquela época. Foram sete meses ralando, ralando. Mas depois que eu fiz, eu fazia um jogo a cada três dias. Três dias para fazer um jogo. Não vale a pena? Quer dizer, o esforço inicial é muito grande. Mas depois que você ultrapassa esse esforço inicial, a recompensa é enorme, enorme. Então, o meu objetivo é tentar motivá-los. Vão atrás, tentem, façam, fuçem. Não acreditem no que ninguém diz. Não acreditem no que eu digo. Façam. Testem. Que seja a coisa mais tosca do mundo. Não importa. É seu. Né, Futeba? Não importa, gente. Foi você que fez. É um primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil de todos. Então, vamos tentar dar o primeiro passo. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou começar com um framework bem estúpido. Só com o Ogre. Aos poucos, eu vou dando algumas características de C++, que mesmo quem já programa, eu acho importante frisar. Então, conforme eu for esbarrando nessas características da linguagem, eu vou parando e mostrando para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Ok. Primeira coisa, de extrema importância. Quando vocês forem criar... Eu vou até trazer de volta aquele arquivinho, vou apagar tudo dele. Quando vocês forem criar a sua biblioteca, vocês devem evitar ao máximo conflitos de nomes, de classes, classes táticas, não importa. Por quê? Isso acontece muito no ambiente de jogos. Você trabalha com tanta biblioteca, com uma amplitude tão grande, que em algum momento você vai criar uma classe com um nome que já existe em algum outro lugar. Nesse ponto, na hora que você tentar compilar, vai dar pau. E você não vai saber porque deu pau. Acreditem, vocês não vão saber. Dá experiência própria. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, quando forem criar a sua bibliotequinha, é criar um namespace. Todo mundo está à vontade com o conceito de namespace? Desse lado, beleza? Então, tá bom. Por quê? Evitar conflitos de qualquer natureza. Tem que criar um namespace. É quase, é um cânone. Aleluia, irmão. Acreditem em mim. Namespace. Então, vamos lá. Eu vou chamar o meu namespace de CPE. Campus Party Engine. Super original. Tá aí. Outra coisa que vocês não devem esquecer, é disso aqui, ó. É que aqui é um CPP, esquece. Não vou... O legal de você fazer as coisas ao vivo e a cores, é que você sempre tropeça em alguma coisa. Esqueci esse pequeno detalhe. O main eu vou usar depois. Eu vou criar um arquivo de cabeçalho chamado Framework. Ó, parou de novo o ponteiro do mouse. Oi? Eu não sei se é o mouse. Pode ser o mouse, é verdade. Eu não sei se é o mouse ou se é o computador, mas o computador parece que tá bom. Não, vamos tentar aqui. Eu vou tentar mais um pouquinho. Se continuar dando pau, depois eu peço pra você. Então, vamos jogar lá no desktop mesmo. Cadê o meu Code Blocks? Aqui está. Engines. Eu já tenho um CPE aqui. Vamos criar uma pastinha nova. CPE 2. Pronto. Beleza. Quando eu crio um arquivo de cabeçalho no Code Blocks, automaticamente ele faz isso aqui pra mim. É de extrema importância isso aqui em C++. É um negócio que não existe em Java, não existe em C Sharp, porque não precisa. Essas coisas são ajustadas automaticamente em C Sharp, em Java. C++ é o único que você tem essa frescura. Não é legal, mas é necessário. Essas macros de pré-compilação são importantes, porque você vai começar a incluir um cabeçalho no outro. E você pode acabar incluindo o outro cabeçalho no 1. Referência cruzada. Na hora de compilar, o compilador vai achar que a classe foi definida duas vezes. Aí ele vai dar um erro, opa, a classe já foi declarada. Aqui você está declarando de novo. Então, com essas duas, na verdade, essas três diretivas, as duas em cima e a outra de baixo, eu consigo eliminar essa questão de duplicidade na hora de compilar. Na hora que ele vê essa primeira linha, ele vai perguntar, esse nome esquisito aqui que eu criei, já está na minha lista de diretivas de pré-compilação? Não. Então, eu continuo lendo o arquivo. Só que a próxima linha, obrigatoriamente, para isso funcionar direito, é você definir essa diretiva para o compilador. Por isso que você tem na primeira linha, você está perguntando, se não estiver definido esse if-n-def. Se não estiver definido, leia o arquivo. Depois eu defino. Se o compilador tentar ler o arquivo, o header de novo, já está definido. Ele vai pular o arquivo. Beleza, ele lê uma vez resolvida a questão. Certo? Continuando. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos fazer aqui o nosso namespace. É o notebook. Não é o mouse. Mas tudo bem, vamos lá. Fiz o meu namespace. Eu tenho uma mania de chamar de framework. Engine é uma noção de alguma coisa muito centralizada. É o coração de uma biblioteca ou de um programa. O framework é uma noção um pouco mais ampla do que um engine. O framework é uma estrutura, um esqueleto. E pode conter um engine dentro dele. Então, o framework é uma noção mais ampla. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe chamada framework. Beleza. O que a gente tem que fazer agora? Agora, a gente vai ter que começar a criar uma armadilha para o ogro. Na verdade, a gente vai trabalhar com o ogre só dentro do framework e evitar ao máximo, ao máximo, que ele saia disso. Nessa primeira tentativa que eu vou fazer aqui, que é meio tosca, não vai dar certo. A gente ainda vai ter que brincar um pouquinho com o ogre diretamente, coisa e tal. Eu vou tentar resolver isso mais para frente. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui. Vamos colocar os objetos básicos do ogre para a gente trabalhar. Então, vou criar a área protegida da minha classe framework. E vou começar a definir, assim que eu achar o meu... Está aqui. Aliás, eu falo isso daqui a pouco. É outra coisa importante que eu preciso discutir com essa questão de protected. Mas vamos lá. A principal classe do ogre é a classe root. Então, vamos definir ela aqui dentro. Nossa, ele deu quantos? Muito obrigado. Então, está aqui. O ogre, por si só, ele tem o namespace dele também. Então, tudo que eu for colocar de ogre aqui, eu vou começar com o namespace ogre. Eu prefiro deixar explícito, para deixar bem claro o que é ogre, o que é OIS, o que é XML, o que é OpenAL. Vai chegar uma hora que vocês vão estar mexendo com tantas bibliotecas, vocês não vão saber mais qual classe é de quem. Então, você pode fazer use in namespace ogre. Aí você nunca mais tem que usar. Não recomendo. Então, vamos lá. Ogre. Root. Tudo bem? Estou criando um ponteiro. Conceito de ponteiro. Como é que está? Quem não conhece ponteiro? Rapidinho. Ponteiro é uma variável especial. Uma variável normal, você dá um valor para ela. Então, x igual a 5. A variável x contém o valor 5. O ponteiro é uma variável que armazena endereços de memória. Então, o que eu vou colocar dentro de uma variável ponteiro não é um valor. É um endereço de memória de algum outro valor. É uma referência. Alguma outra variável. Pensa assim. Tudo bem? Então, está bom. Detalhe. Por que eu estou usando protected e não private? Por que eu estou falando que os elementos internos da minha classe são protegidos e não particulares? Vocês sabem? Tudo bem com essa noção, a diferença de protected e private? Oi? Não. A questão é a seguinte. Quando você faz uma classe, isso em qualquer, praticamente em todas as linguagens orientadas ao objeto, você define áreas públicas e áreas privadas. As áreas públicas, na área pública de uma classe, você coloca tudo aquilo que quem está fora da classe pode acessar. E na área privada, só quem está dentro da classe pode acessar. Qual a diferença entre privado e protegido? Privado é só a própria classe, os elementos da própria classe. Protegido é os elementos da própria classe e todas as classes que herdam esta classe. Ou seja, todas as suas subclasses. Se eu coloco private, as subclasses não podem acessar os elementos privados. Se eu coloco protected, eles podem acessar. Por isso que eu vou fazer protected. A ideia desse framework é que ele seja herdado. Nós vamos depois criar uma outra classe que herda ele. Então, vamos com calma. Por isso que eu falei. O maior problema do C++ é que tem muita particularidade. Então, eu acho que as pessoas tropeçam no início mais na linguagem e menos na biblioteca. Por isso que eu acho legal, aos poucos, a gente ir colocando os pontos importantes da linguagem de programação. Beleza? Continuando. Depois, em ordem de importância. O que é o root do ogre? É de onde vai surgir tudo. É de onde você vai instanciar a placa de vídeo. De onde você vai criar o gerenciador de cena. Tudo, tudo, tudo nasce do root. Da raiz. Tudo bem? Então, beleza. Eu poderia mudar esse nome para outra coisa, mas depois eu mexo nisso. Vamos lá. Em ordem de importância. A segunda classe mais importante do ogre é essa aqui. CineManager. O gerenciador de cena, ele tem como objetivo gerenciar a cena. Mas é importante deixar bem claro qual que é a diferença. Ah, mas por que o root do ogre não pode fazer isso? Porque não é a atribuição dele. O root do ogre vai preparar a placa de vídeo. Toda a memória. Vai carregar texturas, modelos, blá, blá, blá. O gerenciador de cena, ele vai trabalhar com a hierarquia em si da sua cena. Ele vai criar os nós. A hierarquia de nós. Ah, então, este objeto é pai deste objeto. Este aqui é filho daquele. Este está agrupado com o outro. Isso é a atribuição do gerenciador de cena. Tudo bem? Esses dois são os mais importantes do ogre. O que mais que a gente precisa? A gente vai precisar de uma câmera também. Então, vamos colocar uma câmera. Como sempre, namespace ogre. Câmera. E tudo ponteiro. Este framework que a gente vai fazer, por ser simples, vai ficar fixado uma câmera só. Você poderia criar mais de uma. Mas vamos deixar uma para deixar a coisa bem simples. Tudo bem? Próximo, que a gente vai colocar aqui. Ah, óbvio. A gente não falou que todo jogo precisa de uma janela? Vamos colocar uma janela, então. No ogre, ela chama render window. Beleza. Acreditem, se quiser, com esses quatro objetos, a gente inicia o ogre. Não precisa de mais coisas. Se alguém falou para vocês que era mais difícil do que isso para iniciar o ogre, é mentira. Então, eu acho que é isso que é importante. Vamos com calma, que aí vocês vão vendo que o negócio não é tão complexo assim. É uma questão de saber iniciar. Tudo bem? Então, tá bom. O que nós vamos fazer agora nesse framework? A gente vai fazer o construtor dele. Construtor, beleza. Noção de construtor. Então, vamos lá. Então, aqui na área. Oi. Tá. Um ponteiro por si só, ele começa apontando para nada. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que instanciar depois um objeto. Agora não. A gente só está declarando ponteiro. Depois que nós instanciarmos, a gente só vai guardar o endereço de memória dele no ponteiro. Não o objeto em si. A gente vai guardar o endereço de memória. Tem algumas coisas que isso aí só com a prática que dá para perceber. Qual que é a diferença entre eu declarar um ponteiro ou uma classe direta sem ponteiro? A principal diferença é a seguinte. Se eu declarar as classes sem ponteiro, tudo que eu crio vai para a pilha. Para a área da memória, que é a pilha do programa. Qual é o problema de você fazer isso? A pilha é finita. Ela acaba. Se você começa a instanciar todas as suas classes na pilha, você vai ter um stack overflow. Então, não façam isso. Quando você faz lá, new, nome da classe, construtor, você está criando no heap, no monte. Que é uma área maior, é uma estrutura um pouco pior, porque ela pode se fragmentar, mas tem mais espaço. Ali você tem garantia de ter memória para você instanciar os seus objetos. Por isso que normalmente se usa ponteiro e não direto a classe criada ali, instanciada na hora. É principalmente por causa disso, para não estourar a pilha. Tudo bem? Então, tá. Vamos criar aqui, então, a área pública da classe. E o nosso construtor. O que vocês acham que é um mínimo que a gente tem que passar de valores? O que seria uma aplicação mínima criada com o Ogre? Vocês conseguem imaginar? Como? O mais simples possível que você pode criar com o Ogre é uma janela com um fundo pintado de uma cor. Só. Então, esse é o programa mais simples que você pode fazer com o Ogre. Então, vamos tentar fazer esse programa mais simples primeiro. Depois a gente vai complicando. Para fazer esse programa mais simples, a gente precisa do quê? Da janela. Do tamanho da janela. Vai. Vamos já deixar claro. A minha janela vai ter 640 ou 480. Já para ter um tamanho especificado de início. Isso é importante, principalmente para a tela cheia. Vamos ter que definir também se o jogo vai entrar. Se o programa vai entrar em tela cheia ou não. É uma coisa básica também. Precisa de mais alguma coisa? O que vocês acham? Vamos ficar com esses três? Sem complicar? Então, vamos lá. Então, está aqui. Eu vou colocar primeiro. Eu já falo disso aqui. Primeiro a largura. Depois a altura. E um booleano. Eu só preciso falar para ele se é tela cheia ou não. Se é sim ou não, eu vou usar um booleano. Certo? Tudo bem? Agora, eu vou te falar outra coisa também. Que é minha tendência. Eu escrevo tudo em inglês. Por quê? É bonitinho? Não. É frescura para se exibir? Não. Não tem nada a ver. A maioria das bibliotecas que vocês vão encontrar por aí estão programadas em inglês. A sintaxe das linguagens de programação são em inglês. 99% da documentação que vocês vão consultar, 99% dos fóruns que vocês vão perguntar estão em inglês. Inglês, querendo ou não, vamos deixar o nosso anti-americanismo de lado. Eu também não sou fã dos Estados Unidos. Mas, querendo ou não, inglês é a linguagem universal de hoje. Como era o latim 100 anos atrás. Ou você sabe inglês, ou você não vai entrar nesse mundo. Então, já nesse sentido, como eu me acostumei com inglês, eu acabo escrevendo tudo em inglês. Eu acho que fica até mais legível, porque é tudo assim, do, while. While é contador, igual, fica meio, sei lá. É questão de opinião também. Façam do jeito que vocês quiserem. Mas eu só estou justificando por que está tudo em inglês. Tudo bem? Então, o primeiro parâmetro é a largura. O segundo parâmetro é a altura da janela. E o terceiro parâmetro eu vou falar se vai ser tela cheia ou não. Tudo bem? Outra particularidade do C++ que eu vou adicionar agora. É isso aqui. O C++, ele permite que eu dê um valor padrão. Para os parâmetros de qualquer função, no caso. Mas aqui do construtor. Então, eu vou definir que a minha largura padrão de janela é 640. Eu vou definir que a minha altura padrão de janela é 480 pixels. E eu vou definir que, por padrão, não vai ser tela cheia. Cuidado na hora de depurar o seu código em tela cheia. Vocês não vão conseguir. Depuração de código só com janela. Nunca, nunca tela cheia. Entendido? Vão por mim. Dependendo da forma como o seu sistema segura o teclado, vai dar uns paus que nem alt tab você vai conseguir sair. Você vai ter que desligar o computador no dedo. Então, tomem cuidado com isso. Sempre depurar código com janela. Por isso que eu estou colocando aqui que não é full screen, por padrão. Deixa a janelinha. Qual que é o bacana de você colocar valores padrão para qualquer função? Significa que você não precisa dar valores na hora que você for chamar a função em si. Ela tem três parâmetros. Mas eu posso criar esse framework sem parâmetros. Ele vai ver que os três parâmetros têm um valor inicial. E vai atribuir automaticamente. Então, eu não preciso toda hora ficar colocando 640, 680, falso, 640, 680, tá lá. É o que eu sempre uso, por padrão. Posso mudar? Posso. Eu dou o parâmetro direto. Isso não influi no resto. Tudo bem? Eu não sei se tem outra linguagem que faz isso. Tem? Qual? Qual? Ah, mas o ActionScript chupinhou tudo de C++. Sacanagem. Mas é verdade, o ActionScript faz. Tem razão. Java não faz, né? Esse negócio de parâmetro, valor inicial de parâmetro. Tem Java? Você pode fazer isso aí? Do jeito que está aí? Dá? Ah, então tá bom. Não? Deve ter algum outro recurso parecido. Tá. Vamos lá. Agora é o seguinte. Esse é o outro ponto complicado. Eu não vou colocar agora. Eu vou criar o destrutor. Da minha classe framework. Qual o problema do destrutor? Construtor, todas as linguagens orientadas ao objeto tem. Destrutor nem todas. Na verdade, quase nenhuma. Por quê? Porque C++ é uma das poucas linguagens de programação orientada ao objeto que não tem garbage collector. Coletor de lixo. Então, o que acontece? Você deixou de usar um objeto instanciado num programa de tempos em tempos no Java, por exemplo. O Java, de tempos em tempos, vai rastrear a memória do seu programa e ver se tem algum objeto não referenciado. Opa, esse objeto não está sendo usado mais. Ele vai lá e limpa da memória automaticamente. Isso é o garbage collector. C++ não tem isso. É na unha. Você criou. Meu filho, se vira. O filho é seu. Você criou. Você põe no mundo. Você tira do mundo. Certo? Então, é o destrutor. O construtor tem o nome da classe. O destrutor também. Só que vem com tio antes. Então, é tio, nome da classe. Destrutor não tem parâmetro. Nunca. Não tentem. Não vai funcionar. Nem construtor, nem destrutor retornam valor. Também não tentem. Não vai funcionar. Só que em C++, principalmente no que a gente vai fazer aqui, existe um problema pior, porque a gente vai trabalhar com herança. Aí o negócio complica. para mostrar isso, eu vou ser obrigado a fazer um exemplinho em C++ básico, para a gente tentar destrinchar essa ideia. Então, vamos fazer assim. Essa classe aqui, só para não nos dar problema, eu vou fingir que declarei aqui o construtor e o destrutor. Cadê o end dessa porcaria? Achei. Beleza. Está aqui. Só para... Deixa de canto. Vamos voltar naquele man, que eu apaguei tudo. Ia começar errado o cabeçalho no CPP? Disfarça. Vamos criar um exemplinho bem simples de C++. Acreditem em mim, que isso aqui que eu vou mostrar para vocês é uma das maiores fontes de confusão da linguagem. Então, eu sou obrigado a mostrar isso. Senão, depois, as coisas podem começar a complicar demais. Esse Iostream aqui é só para eu ter como escrever alguma coisa na tela. Então, vamos lá. Oi? Esse Iostream aqui é a biblioteca de entrada e saída básico do C++. Então, só para escrever coisas ou jogar no monitor. Print F da vida ou sei lá. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma classe A. E também uma classe B. A classe B, ela vai herdar os elementos da classe A. Tudo bem com essa sintaxe? Estou fazendo uma herança. B herda A. Beleza. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar algumas particularidades esquisitas do C++. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vou criar um construtor do A. Aqui dentro, eu não vou fazer nada demais. Eu vou simplesmente jogar alguma coisa. Opa, cadê o Shift? Na tela. Só para falar que a classe está sendo construída. Certo? Então, está bom. Então, está bom. Ah, Cout. Beleza. Em B, eu vou fazer a mesma coisa. Cout é a função de C++ que joga texto na tela. Não sei se todo mundo conhece a desgraçada. Beleza. Começamos básico aqui. Certo? Tem nada demais aqui. Vamos criar o nosso main. Então, vamos fazer assim. A. Caramba, ele deu dois tabos aqui. A, ponteiro. A. Igual. New. A. Tudo bem? Estou instanciando o objeto da classe A. Vou fazer a mesma coisa com B. B. Ponteiro. B. Estou criando ponteiros. Igual. New. B. Return zero, porque é um int main. Até aqui tudo bem? Cruze os dedinhos para isso aqui compilar. Debug. Vamos ver onde vai dar pau. Óbvio. A anta que esqueceu que se out faz parte do namespace standard ou STD. Vai ser burro assim no inferno. O legal de fazer essas coisas ao vivo é que dá os erros que vocês vão ter também. Então, deixa que eu erro, eu pago o mico e vocês fazem certo, tá? Ups, ups, ups. Estou falando, ó. Qual foi o outro? Quem descobre o erro agora? Onde está o erro? Tem que ser o quê? Tem que ser public isso aqui. Porque classe, por padrão e C++, coloca todos os elementos como private, privados, particulares. Certo? Vamos ver se agora vai? E a galera dele, vamos lá. Ele jogou lá no Ogre, né? Beam, debug. Eu teria que jogar, abrir um prompt de comando aqui. Será que ele tem alguma coisa direta aqui? Não. Oi? Tem direto? Como? Como? É que eu não tenho como pausar. Eu preciso entrar por um prompt. Ah, pode ser também. Espera aí, espera aí. Só que eu não lembro qual que é a biblioteca do System Pause. STDIO? Não são todos que têm, hein? Esse Pause não são todos que têm. Qual? Vamos lá, ó. Estou indo para vocês. Faz muito tempo que eu não pauso um programinha. É esse aqui que tem? É esse? É esse aqui, né? Estandard... Não, não é ele. Não é esse, não. É o STDlib. Muito obrigado. Gente, faz muito tempo que eu não pauso um... Que eu não uso essas coisas. É esse, não é? Qual que é o nome da função aqui? System? Vamos ver se ele acha. System? Só dá aspas, né? Aspa, aspas, pause. Muito obrigado. Estou revendo meus primórdios de C. Faz tempo isso, cara. Muito legal. Pausou? Vamos lá. Eu acho que o debug dele aqui não rolou. Não rolou. Ele pausou, mas não mostrou. Você viu? Oi? Mas se colocar depois de return não funciona. Eu vou pelo método. Orelhão. Vamos lá. Eu nem lembro se tem o... Gente, é incrível. Eu não mexo com... Dá o Windows R? O Windows R dá? Eu sou um perdido em vista. Eu me recuso a usar o Windows Vista. Mas tudo bem. Vamos até lá. CD Documents and Settings. Não sei qual o nome do usuário. Nossa, o desgraçado não me deu ninguém aqui. Está indo. C, dois pontos. Ele não está no C. Cadê o Document and Settings? Está escondido. Dibarral ainda funciona? Users. Mudou? CD User? User? Muito obrigado. Está vendo? Mania de XP? Só dessas porcarias. Deve ser o Campus Party, não é? Não. 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 Está no Ogre? Ah, já. Ah, já. Ah, eu adoro isso. CPE? Aê, muito obrigado. Tudo isso para chegar lá. Brincadeira. Depois o pessoal fala que o Windows é ruim. Não. Chegar nesse caminho pelo DOS é doído. Está ali, olha. Era isso que eu queria mostrar. Agora que eu estou ali com o prompt, fica mais fácil, né? Então, quando eu instanciei o A, ele me mostrou o A. Quando eu instanciei o B, que herda A, ele primeiro constrói o A, que é a classe pai, e depois constrói o B, que é a classe filho. Por isso que apareceu AB e não BA. Se vocês achavam que construiu o contrário, estou provando que não é o contrário. Primeiro ponto. Certo? Agora vem a loucura. Vamos voltar naquele código e colocar os destrutores. Prestem atenção na maluquice. Destrutor de A. Ah, não. Não era bem isso. Muito obrigado. Vamos lá. Cout. Eu vou escrever aqui, para diferenciar o construtor do destrutor, assim. Certo? O Tio é o destrutor, que é o padrão do C++. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no... Gente, é incrível. Eu não consigo me acostumar com o teclado de notebook. Oi? Eu coloquei? Ah, esqueci. Desculpa. Obrigado. Vamos lá. Tudo bem que eu copiei seu ponto e vírgula, mas agora estou esperto. Vamos ver o que acontece? Primeiro eu vou colocar... Deixa eu tirar esse system pause aqui, que já não me interessa. Eu vou apagar na mesma ordem que eu criei. Vamos compilar e ver o que acontece. Eu coloquei alguma coisa onde não devia. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Coloquei o nome da classe. É bom ter vários coprogramadores, né? Você não erra nunca. Errar é erra, mas... O que não passa, não passa, né? Por isso tem gente que prega a programação em dupla. Beleza. Então está aqui. Ele destruiu. Quando eu destruí aqui, ele destruiu o A. Depois no B. Ele destruiu o B, depois o A. Qual é o problema disso? É que o GCC faz isso. Agora quem me pregou a peça foi ele. No padrão C++, Quando você cria, herda, que nem eu fiz B de A, e eu mando deletar, apagar o objeto depois, ele não precisa necessariamente rodar o destrutor do A. Tem compiladores que vão destruir só B e não vão destruir o A. Ou o contrário. Vamos tentar fazer um outro teste aqui. Vamos ver se eu consigo pegar o erro. Porque como são comportamentos indefinidos, ao invés de colocar aqui B, eu vou colocar aqui A também. Como A é classe base, eu posso fazer uma instância de B em cima desse ponteiro. Eu não posso? Tem que aceitar, não tem? Vamos ver se agora vai dar errado. Olha o que acontece. Cadê o destrutor do B? O gato comeu. Esse é um grande problema quando você faz herança. Se você não prestar atenção nisso, imagina o seguinte. Um jogo de nível comercial. Qualquer jogo hoje que sai para um Xbox, Xbox, Playstation 3 da vida. Quanto de memória de objetos 3D, de textura, é deslocado do DVD ou do Blu-ray, no caso, para a memória do videogame? É coisa para caramba, não é? Agora, dá para colocar tudo que tem no Blu-ray na memória do Playstation 3? Na memória RAM? Não tem jeito. Você tem que alocar e desalocar. Alocar e desalocar. Alocar e desalocar. Agora, imagina se vocês fazem tudo por objeto base, herança, cria um ponteiro da classe base e manda apagar. Ele vai tirar a memória, ele vai desalocar a memória de B? Vazou a memória. Aí não tem como recuperar. Você perdeu o endereço, a memória não foi desalocada, o programa ainda acha que aquela memória está em uso e não vai alocar para outros que precisam. Vai chegar um momento que vai ter tanto vazamento de memória que a memória vai acabar. Aí vai dar pau. Isso acontece para caramba. Acredita em mim. Como é que se resolve isso? Na verdade, é tão simples que dá até raiva. Palavra-chave virtual. A ideia da função virtual é a seguinte. A classe A, que é a classe pai, tem uma função X. E ela tem uma implementação própria. Agora, quando eu declaro B como filho de A, vamos supor que eu queira colocar também um X, uma função igualzinha, função X, só que com uma outra implementação. polimorfismo, se fosse por questão de... Não polimorfismo, por sobrecarga de função, você teria que ter alguma coisa diferente na assinatura da função. Ou parâmetro diferente, ou um retorno diferente, alguma coisa. Mas não, eu estou falando de funções idênticas. Idênticas. Como que eu faço para a classe B ter uma função X, ou método X, igualzinho na sua assinatura da classe pai A? Você declara a função X do pai como virtual. Em B, eu posso declarar normalmente uma função igualzinha, com a mesma assinatura, que o sistema em tempo real vai perceber se eu estou falando de um objeto B ou A. Aí ele sabe qual método que ele tem que acessar. Se é o método de A ou o método de B. É isso que serve a palavra-chave virtual. No destrutor, é um negócio um pouco diferente. ele estende essa ideia. Deixa eu compilar aqui. Agora matou. Está vendo que apareceu ali o tio B? agora ele acessou o destrutor de B. Então, regra básica de herança em C++. Destrutor de classe base, sempre virtual. Isso também é outro cânone, aleluia, irmão. Tem que ser. Se você não declarar virtual, você não vai destruir a classe filho. Só a classe pai. E vaza a memória. Bonito. Tudo bem com isso aqui? Então, agora que eu consegui provar isso para vocês, acreditem, isso é base. Para tudo que é feito, toda a filosofia de construção do Ogre e de outras bibliotecas complexas, seguem tudo isso que eu estou mostrando para vocês. E são essas coisas que complicam na hora que vocês vão estudar a biblioteca. Ele perguntou se a classe não tiver classe filho, ela não for, não colocar em processo de herança. Se tem algum problema, declarar virtual. Não. Problema nenhum. Problema nenhum. O que você só tem que tomar cuidado, que depois eu vou mostrar, são as funções virtuais puras, que criam classes abstratas. Mas isso eu falo depois. Mas não tem problema. Mesmo que você nunca herde aquela classe, alguém herde aquela classe, pode definir virtual. Então, já que eu provei meu ponto de vista aqui, vamos voltar ao framework. Agora eu posso mostrar para vocês. Está certo esse destrutor? Olha para ele. Porque eu vou herdar isso aqui depois. Esse framework é fixo, que eu vou usar como base para o meu jogo. Então, eu vou herdar essa classe. Se eu vou herdar, está errado. Tem que ter virtual. Agora está certo. Tem que declarar desse jeito. Mesmo que você não vá destruir nada na classe base, cria um destrutor virtual vazio. como eu declarei ali. Abre, fecha a chave e acabou. Você tem um destrutor virtual. Certo? Não se esqueçam disso. Senão, herança em C++ vai virar um pesadelo. Beleza? Então, está bom. Posso continuar ou vocês querem pausa? Manda? Ótimo. Vamos começar, então, a fazer algumas coisinhas mais interessantes. Vamos fazer o construtor do nosso framework, que agora a gente vai mostrar como que inicializa o Ogre. Oi? Está faltando ponto e vírgula? Onde? Ah, obrigado. Viu? Programação em dupla. Não escapa nada. Pior que esse é um saco, né? Um ponto e vírgula sempre escapa. Impressionante. Obrigado. Vamos lá. Vamos fazer, então, agora o arquivo CPP dele. Vamos lá. File, new. Volta aqui. New. File. Source. C++. Vou jogar. Eu joguei no CPE ou no CPE? Desktop, CPE. Eu acho que aquele framework foi para outro lugar também. Mas tudo bem. Vamos chamar de framework .cpp. Eu acho que eu estou criando os objetos no lugar errado. Vamos, mouse. Vamos até a pastinha. Code, blocks, engines, CPE 2. CPE 2. Tá. Nossa, ele vai me abrir tudo aqui. Socorro. Beleza. Primeira coisa, vamos chamar o cabeçalho da classe. Teoricamente, está na mesma pasta, né? Então, o caminho relativo está fácil. Certo? Temos acesso à declaração da classe. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou tirar isso aqui, que não me interessa, e vou declarar, vou fazer a inicialização decente. Eu não quero a inicialização vazia. Está aí. Está certo assim? O que falta para eu chegar no construtor? Se eu declarar assim, ele vai achar? Está certo isso aqui? Primeira coisa, não tem um namespace. Então, se eu não colocar o namespace, eu não chego lá. Eu poderia fazer aqui a... Bom, deixa quieto. Ou, para ficar menos esquisito, fica menos estranho, né? Aqui. Cuidado. Quando vocês forem definir de fato uma função, você não coloca na definição dela os valores padrão dos parâmetros. é só na declaração, não na implementação. Então, isso aqui não existe aqui. Mouse. Beleza. Agora a gente pode começar a brincar com o nosso construtor. Primeira coisa, vamos criar o root. do ogre. O root, ele não mostrou aqui, de vez em quando o codeblocks não mostra os parâmetros, não me perguntei por quê. ele tem três parâmetros. São três arquivinhos que você vai dar o nome. E é uma das coisas que eu resolvi mexer bastante na hora de inicializar o ogre. O primeiro é um arquivinho de configuração que vai mostrar quais plugins serão carregados na hora que o ogre for carregado. Ele é todo baseado em plugins. Então, ele tem renderização por DirectX, é uma DLL. Ele tem renderização por OpenGL, é outra DLL. Ele tem um tipo de gerenciamento de cena OcTree, DLL, BSP, DLL, sistema de partícula, DLL, e por aí vai. Então, esse arquivinho plugins.cfg, teoricamente, você vai dar os nomes dos plugins que você quer carregar na sua aplicação. Já vou avisando, não carreguem todos. Se vocês carregarem todos os plugins que vêm com o ogre, só para abrir uma janelinha, vocês vão gastar 60 MB de RAM. Por baixo. Eu já fiz o teste, acreditem em mim. Do jeito que eu fiz aqui, enxuto, o ogre gasta 20, ele não é dos mais econômicos. Só para mostrar uma janelinha preta, 20 MB. Mas tudo bem. É um ogro, gente, ele é grande, ele ocupa espaço, não posso fazer nada. Então, primeiro, o nome do arquivo CFG que vai ter os plugins. Beleza. Segundo, e esse aqui, eu acho que é uma das maiores furadas do ogre. É um arquivinho de configuração onde ele vai colocar a resolução que você escolheu de tela, se está em tela cheia ou não, que tipo de renderizador que você está usando, coisa e tal. Se vocês já usaram o ogre ou já jogaram algum jogo feito com o ogre, vocês vão ver que abre uma janelinha onde você escolhe se você quer inicialização por DirectX, OpenGL, aí ele te dá um monte de opção, que resolução de tela que você quer, se vai ser tela cheia e por aí vai. Eu acho a maior mancada deles terem feito isso, mas eu dou um jeito de contornar aqui. Por quê? Porque fica estranho. Fica estranho. Você abre um jogo que é seu e, de repente, abre uma janelinha com um ogre verde de perfil com um brinco na orelha falando, o que tem a ver com o meu jogo? É estranho. Então, eu dou um jeito de passar por isso. Beleza. O último é um arquivinho de log do ogre que é interessante, porque nele ele vai colocar todos os parâmetros de inicialização, na hora que ele inicia e na hora que ele destrói ou na hora que ele carrega qualquer coisa. Ele joga nesse log. Então, é legal porque você começa a entender a ordem de funcionamento, se funcionou tudo, ele dá, os erros aparecem aí, as exceções aparecem aí. tá? Então, esses são os três parâmetros básicos do root. Dúvida com isso? Ridículo, não é? Tem nada de mais. Vamos para a próxima linha. aqui é uma coisa minha, porque eu não gosto de abrir essa janelinha do ogre, que eu acho uma mancada, não tem nada a ver com o jogo que você está fazendo, às vezes você quer fazer definição de resolução de tela dentro do seu jogo, sabe? um menu, alguma coisa, configuração. Não precisa dessa janelinha no começo. Não precisa. Então, eu vou mostrar o único parâmetro, dois parâmetros, vai, que vocês precisam configurar para que funcione sem essa janelinha. Não vai abrir janelinha nenhuma, ele vai direto para o jogo. Tá? Então, a primeira é qual renderizador que você vai usar, DirectX ou OpenGL. O nosso exemplo, como é simples, eu vou usar só DirectX. Eu vou carregar como renderizador só DirectX. Não vou usar OpenGL. Tudo bem? Então, como eu só estou carregando ele, eu só tenho um renderizador carregado. Certo? O Ogre, ele mantém uma lista interna de todos os renderizadores que foram carregados. E é isso que a gente vai acessar. Eu vou acessar essa lista, pegar o primeiro item da lista, que é o plugin que a gente quer. É o único, na verdade, que a gente carregou. Então, agora, as duas próximas linhas são para eu conseguir pegar este renderizador, que é o DirectX, porque eu escolhi. Certo? Eu vou largar o microfone aqui para digitar rápido. Tá? Tá? E aí, eu vou largar o microfone. E aí, eu vou largar o microfone. Primeiro, eu crio uma lista de todos os renderizadores que eu tenho disponíveis, um no caso, DirectX. Segunda linha, eu crio um iterador. Quem não conhece essa noção de iterador? É usado muito em STL e em Java tem um pouco também, não tem? Acho que Java tem. A ideia é a seguinte, quando você fala de estrutura de dados, todo mundo lembra das aulinhas de pilha, fila ou escambau? Eu não sei se chegaram a falar para você de uma coisa chamada ADT ou TDA, tipo de dado abstrato. A ideia é que você tem uma caixa preta, não importa como foi implementada. Então, às vezes, você tem uma pilha implementada como uma fila ou uma lista implementada como uma pilha, não importa. Como que foi implementado? Não interessa. Quando começou esse processo de abstração, de estrutura de dados e tudo mais, começou a se pensar na ideia de containers. E daí, começou a se separar algumas coisas. Então, você tem um container que tem os dados. Ele só tem os dados. Que é um conjunto. Só que o container em si, ele não tem a responsabilidade de manipular os dados. Para isso, você cria um iterador. O iterador é o objeto responsável por percorrer a estrutura e encontrar quem você quer. Então, o que eu fiz? Eu criei uma lista. É uma estrutura de dados, não é? Só que a lista não tem a função de manipular os dados. Ele só armazena. O iterador tem a função de percorrer e achar o que você quer. Então, eu crio a lista e o iterador. Tudo bem? E no iterador, eu aponto ele para o primeiro item da lista. Por isso que eu coloco ali o nome da lista, que é o RenderSystemList, begin. Quando eu coloco esse método begin, ele me retorna o primeiro item da lista. Que é o único que nos interessa. Agora, eu estou em posse do meu renderizador, que é o DirectX. Certo? Então, vamos lá. Próxima linha. Eu vou de novo largar o microfone para poder... Eu vou de novo largar o microfone para poder... Eu vou de novo largar o microfone para poder... Eu vou de novo largar o microfone para poder... E aí 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 o fluxo. Depois, menor-menor, eu estou encadeando um fluxo. Eu jogo essa string, espaço, x, espaço. Depois, eu encadeio a altura que ele converte para mim automaticamente. E, por fim, eu encadeio esse espaço, arroba, espaço, 30-bit color. O que é isso? Essa é a parte chata do Ogre. Eu vou explicar melhor lá no final. Mas, para vocês terem uma ideia, a string final vai ficar algo assim. Se a gente usar o padrão. Está aqui. Oi? Isso. É a mesma coisa. Isso é sobrecarga de operador. Ele entende que é um inteiro e já converte. No final das contas, o video mode tem uma string que é isso aí, que eu acabei de escrever. Mas, por enquanto, ele é um fluxo de string, não é uma string. Tudo bem? Então, eu estou concatenando strings, na verdade. Ou valores e transformando em uma string. Vamos continuar. Em seguida, vamos ver aqui. Ah, essa é a sacanagem, o truque para a gente não ter que fazer aparecer a janelinha do Ogre. Eu já explico a linha direitinho, tá? Eu vou largar de novo aqui para poder escrever melhor. Eu já explico tudo bem, tá? Eu já explico tudo bem. Eu já explico tudo bem, tá? Está aí. Tem muita coisa acontecendo aí, então vamos com calma. Em primeiro lugar, perceberam que eu faço ali um... É, tem que ser assim mesmo. Eu coloquei o renderer com um asterisco antes e entre parênteses. Agora começa o momento esotérico de C++, né? O que significa? Alguém até deu o sinal aí da... Como é que ela chama? Qual que é o nome? Eu esqueci o nome da menina. Bom. O que acontece? O renderer, lembrem-se, é um iterador. Ele não é um objeto. Ele está apontando para o objeto que a gente quer. Então, quando eu uso o asterisco antes, eu estou desreferenciando um iterador. O que significa isso? Eu estou apontando para o objeto que está dentro dele. Agora, com esse asterisco na frente, eu não estou usando o iterador. Eu estou usando o objeto dentro dele. Seja lá quem for. Quem que é? O renderizador. Que a gente carregou lá atrás. Tá? Por que tem que estar entre parênteses? É uma questão de precedência de operações. Eu tenho que forçar essa desreferenciação para acontecer antes de tudo. Para que eu possa usar o objeto que está lá dentro. Por isso que eu ponho parênteses. Se eu não colocar os parênteses, a desreferenciação tem uma precedência menor. Ele vai tentar acessar o método antes de desreferenciar. Aí ele vai achar que o setConfigOptions é um método do iterador. E não do objeto que está dentro dele. Por isso que você põe os parênteses. Precedência de operador. Beleza? Eliminamos o esoterismo disso? Então agora, que ele está desreferenciado, nós temos o objeto. Acessamos pelo ponteiro. Porque agora dentro dele tem um ponteiro para o renderizador. E esse renderizador, ele tem algumas configurações internas. Que a gente acessa por esse método. SetConfigOptions. Quais são? Essa é a parte engraçada do negócio. Em nenhum lugar é documentado. É, você tem que ser adivinho para entender o que está acontecendo. Ou fuçar o código-fonte. Na verdade, eu fui atrás do código-fonte para entender. Aí eu descobri uma coisa ridícula. A janelinha que o Ogre abre, ele dá uma listinha de opções de configuração do renderizador. Resolução de tela. Se vai ser tela cheia. Se vai usar antielhas. Um monte de coisa. Eu descobri que os nomes exatos que aparecem são as opções. E que o valor exato que aparece quando você abre as listinhas lá das opções que o Ogre te dá, são os valores disponíveis. É absurdamente ridículo isso. Porque ninguém configura alguma coisa com strings. Ele configura. É de doer. Você aprende essas coisas. Pô, meu, primeiro, questão de desempenho. Ficar mexendo com string, faz um enumerador. Trabalha com números, com máscaras para esses números. Pô, é muito mais simples, muito mais ágil, muito mais inteligente. Por exemplo, eu estava digitando ali, eu digitei o mode, o M, do mode minúsculo. Esquece, ia dar pau. Porque ele exige que seja maiúsculo. É uma string. Então, a excentricidade dessa parte, infelizmente, é assim. Não, não vai ignorar. É, mas a gente está falando de padrões, né? Não o Ogre é outro. Por que você acha que o Ogro mora num pântano sozinho, com placas, fique longe? Por causa disso. Ele não gosta da gente. É a gente que quer chegar, ai, bonitinho. Ele sai daqui. A gente insiste, caramba. Mas tudo bem, vamos lá. Está aí. Uma das opções. É uma das poucas que você tem que configurar. Na verdade, é a única que você teria que configurar. Na verdade, nem ela. Ele já tem um padrão. 640 para 480, se não me engano. Mas eu estou mostrando aqui, caso vocês precisem, vocês vão precisar mudar a resolução de tela. Então, está ali, ó. O video mode não era um fluxo de string? Então, a única coisa que eu faço, o segundo parâmetro é o valor, não é? Que é aquele que eu digitei. Que eu desvendei lá o fluxo lá do string string. Então, eu simplesmente dou o nome do string string, ponto, str, abre parênteses, fecha parênteses. Todo string string pode ser convertido para uma string. Essa função exige uma string no segundo parâmetro. Então, eu passo uma string. Se eu tentar passar o string string direto, vai dar pau. Ele vai falar que não corresponde e não tem nenhuma função que tenha aquele parâmetro. Então, cuidado. Tem que converter para string. Com isso, eu consegui ter uma janela, na hora que eu construo meu framework, onde eu posso dar a resolução de largura e altura da minha janela. Se você colocar 800 por 600, vai funcionar? Vai. Se eu colocar 715 por 694, se ferrou. A placa de vídeo não tem, não está listado, já era. Vai dar pau. Mas, como é uma biblioteca, um framework simplesinho, não vamos nos preocupar com isso. Nós somos inteligentes e vamos colocar sempre os valores padrão que funcionam. Certo? Por fim, o outro parâmetro que a gente tem que fazer é a tela cheia. Eu só coloquei esses dois, porque são os dois que vocês vão usar, para não ter que ficar usando toda hora a caixa de diálogo do Ogre. Tudo bem? Eu vou escrever aqui. Vou largar de novo. Qualquer dúvida, é só perguntar. Qualquer dúvida, é só perguntar. Tosco demais, né? Usar IES para... Lindo demais, né? Meu Deus do céu. A hora que eu descobri que era isso, fui desvendar a desgraça do código-fonte para descobrir que é doído, né? Mas, qual que é a vantagem disso? Esses dois parâmetros existem tanto se você usar OpenGL quanto DirectX. Existem ambos. Tem parâmetros que mudam. Mas, esses dois têm ambos e é o mínimo necessário para você trabalhar. Tem um problema. Em OpenGL, não é exatamente nessa sintaxe. É ridículo isso. Eu não sei também porque eles não padronizaram. Ele tem largura versus altura, arroba, profundidade de cor. No OpenGL, são dois parâmetros separados. Para saber como é que funciona, quais são os nomes e valores permitidos, baixem o SDK do Ogre, baixem as versões compiladas dos exemplos e abram qualquer um deles. A primeira coisa que vai aparecer é essa caixinha de configuração do Ogre. Tudo que aparece ali para o DirectX D9 ou para o OpenGL, são os parâmetros que você pode configurar com esses set, config e options. E os valores é tudo que você pode escolher do lado direito. Do jeito que está escrito. Ipsis literis. Não tira, nem põe, não muda maiúscula, minúscula que você vai se ferrar. Tudo bem? Ufa. Isso é chato para caramba. Por isso que eu falei. Com o que eu estava falando? Cadê o povo? Esse negócio é tão chato, mas tão chato, que eu agradeço que eu só tenho que fazer uma vez na vida. Porque depois que eu faço o framework, eu esqueço que isso existe. Eu faço questão de esquecer. Porque é muito ruim. Fala a verdade. Ficar fazendo isso toda hora. Tenha essa tua paciência, né? Continuando. Depois que a gente fez tudo isso, agora sim. Presta atenção. Está aí. Agora que a gente configurou o renderizador. De novo, o asterisco está ali porque eu estou desreferenciando. O renderer é um iterador. Não é o objeto em si. O objeto em si está dentro dele. Então, eu estou desreferenciando. Tudo bem? Então, tá. Agora sim. Agora eu tenho um vídeo DirectX configurado, bonitinho. Daqui para frente, eu posso começar a fazer o que interessa. Uau. Bom, vamos continuar. Vamos fazer a janela. Tem uma coisa interessante no Ogre que eu acho uma boa prática de programação. Vocês vão perceber que quase nunca vocês vão usar o operador Neo com o Ogre. Quase nunca. Por quê? Porque não é responsabilidade sua criar e destruir os objetos do Ogre. É responsabilidade do Ogre criar e destruir os seus objetos. Qual é a vantagem disso? Você não precisa se preocupar com o vazamento de memória. O Ogre cria e ele destrói. Então, ele se preocupa em alocar e desalocar a memória. Isso é ótimo. Então, vamos lá. Inishalize. Primeiro parâmetro é auto-create window. Eu vou deixar true, porque como a gente vai trabalhar com visual, você sempre vai querer uma janela. Então, está aqui. True. O segundo parâmetro é padrão. Não precisa colocar. Com essa linha aqui, a gente criou uma janela. Tudo bem? Nesse ponto, se eu compilar e rodar, o Ogre vai entrar, vai piscar a janela e vai sair. A gente só criou a janela. Ainda não criou nada além disso. Tudo bem? Está começando a esquentar o negócio. Devagar, mas vai. Continuando. Isso aqui é importante por questões burocráticas e temporacional. Peguei o objeto certo. Não. Ah, é. Eu esqueci uma coisa. Está aí. Não. Faltou um primeiro parâmetro. Desculpa. O primeiro parâmetro é a janela. Que eu quero ouvir. E o segundo parâmetro, qual é a classe? Que vai se tornar lista. Todo mundo entende o conceito de callback? Função callback? Esse é outro complicado. Mas não é só do Ogre, viu? Todas as bibliotecas, engines gráficas, usam o conceito de callback. Qual é a ideia do callback? É a ideia do mafioso. Não me chame. Não me procure. Eu te procuro. Certo? Sabe aquele negócio? Ah, mas onde eu procuro? Fica quietinho no seu canto. Quando for a hora, eu vou atrás de você. Você fica quietinho aí. Isso é uma função callback. Ou seja, uma função é um conjunto de instruções que você normalmente invoca, não é? Se dá o nome da função, ele invoca o que está lá dentro. A função callback, ela é feita para você não invocar. Ela é feita para ser invocada pelo sistema. É o contrário. Não me procure. Eu te procuro. Então, não são funções que você vai chamar explicitamente. Elas vão ser chamadas quando necessário, pelo próprio sistema. Isso é uma função callback. Dentro do Ogre, você tem... Se vocês trabalharam em algum momento, vocês tiveram a paciência de ver programação Windows, o Windows trabalha só com eventos. Então, quando você clica em algum lugar, você gerou um evento clique. Se você der um clique duplo, você gera um evento clique duplo. E por aí vai. Dependendo de onde você clicou, vai se tomar uma ação específica. Dentro de uma janela. Se você clicar na barra de título duas vezes, a janela maximiza. Se você clicar de novo, ela restaura o tamanho. E por aí vai. Esses eventos precisam ser tratados. Se não, o Windows vai ficar chateado com você. Ele quer. Coitado. É a função dele. Se você não deixar ele fazer o trabalho dele, ele vai ficar... Vocês sabem como é que é. Tela azul, né? Pã. É isso que acontece. Deixa ele bravo, acontece isso. Então, para não deixá-lo bravo, nós vamos tratar os eventos de janela. Que é o quê? Porque na hora que você minimiza uma janela, você gera um evento. Na hora que você maximiza uma janela, você gera um evento. Na hora que você restaura uma janela, você gera um evento. Na hora que você fecha uma janela, você gera um evento. Na hora que você move uma janela, você gera um evento. Então, nós vamos tratar os eventos. Não diretamente. Não precisa fazer nada. A gente só vai pegar e falar, ó Windows, toma. Eu sei, bonitinho. Olha, mexinha tá legal. Obrigado. Volte sempre. É só isso que a gente vai fazer. Depois a gente poderia até fazer algumas coisinhas divertidas, mas não vou fazer. O primeiro parâmetro, então, o que acontece? O OGRE chama esses callbacks de listeners. As classes que têm funções callbacks de listeners. Ouvintes. Que é bem essa ideia. A classe fica lá parada esperando algum evento que ele, que interesse a ele. Quando esse evento acontece, ele se levanta e fala, opa, tal coisa foi disparada. E te avisa. E se você quiser, você trata o evento. Isso é um callback. Vai ter vários exemplos de callback. Não se preocupem. Até o final da semana, vocês vão entender direitinho o que é. O primeiro parâmetro dela é qual janela que eu vou tratar os eventos. É a que eu acabei de criar. Esse MWindow. Então, eu passo ele como referência. Referência. Segundo parâmetro. Quem é a classe ouvinte? É o próprio framework. Por isso que eu coloquei this. Tudo bem? Tudo bem com isso? Então, tá. Só faltou uma coisa. Não basta falar que ele é um listener. Tem que participar. Não basta ser parte. Tem que participar. Conhece essa? Eu tenho que herdar a interface que ouve os eventos de janela. Só deixa eu lembrar onde ele está. É isso mesmo. Tá aí. Conceito de interface. Todo mundo conhece? Teoricamente, interface é uma classe que expõe funções e apenas funções que não são implementadas. Que devem ser implementadas por quem herdar a interface. Certo? Isso em Java é muito clássico. Você só pode colocar funções e interface. Se você tentar colocar uma propriedade, uma variável interna, você não consegue. Em C++, não existe interface. Existe classe abstrata. E aí, depois, hoje não. Depois eu falo com mais calma o que é a implementação de classe abstrata. Vamos deixar quieto por enquanto. Então, tá aí. Eu estou falando com esse Window Event Listener que a classe Framework é uma ouvinte dos eventos de janela. Beleza? Para a nossa sorte, a gente não precisa implementar nenhuma função callback para funcionar. Do jeito que está, está bom. Porque ele tem tudo por padrão lá, tudo vazio. As funções são todas vazias por padrão. Tem implementação? Não preciso reimplementar. Acabou. Assim, o Windows fica feliz. E a gente também, porque ele não dá tela azul. Agora sim. Vamos usar o... Vamos começar a criar alguma coisa com o gerenciador de cena. Na verdade, a gente vai criar o próprio gerenciador de cena agora. Vamos começar a criar alguma coisa com o gerenciador de cena.